E aí pessoal, beleza? Jefferson Cleito na área, já sabe, sempre muito simples, muito verdadeiro, muito direto ao ponto e vamos que vamos. Cara, pra você se tornar competitivo no Arena, e sim, eu vi o Cabrito Montez, o Elba e tantos outros falarem que o Mall, que é o Magic Online, que é aquele programa mais antigo do Magic, ele é o melhor e tal, mas o Arena, eu vi também o podcast do Sandwich Grind, e ele fala que tudo bem, a variância do jogo, você não é tão importante assim para o jogo parar algum desenvolvedor e ficar tisicando, tá ligado? A variância do jogo pode acontecer no físico, pode acontecer no Magic Online, pode acontecer no Magic Arena, em tudo que é lugar, a variância do jogo no pôquer, variância, 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 jamais fugirás dela. Uma vez até numa entrevista do PV, o Paulo Vitor, o Dama da Rosa, o melhor de todos os tempos, não sei se perguntaram para ele se ele poderia perder para um amador, ele falou, cara, só começar a vir em land e o cara, sei lá, descer os bichinhos e começar a bater aquele ganho, entendeu? Eu estou gravando no 18 de março de 2022 e atualmente, se não me engano, o melhor jogador de pôquer do mundo também, ele é brasileiro, é o Yuri Dzivielsk, uma parada assim, é o The Nerd Guy, o apelido dele na comunidade do pôquer e a galera realmente fala sobre essa questão, ele também fala muito a questão da variância. Tipo assim, é óbvio que se você jogar 10 partidas, ele vai ganhar 8 assim, porque você não vai ficar contando com a sorte o tempo inteiro, mas eventualmente, um cara que não tem o nível de cálculo, o nível de estratégia, o nível, assim, 10 mil horas de maestria naquele determinado jogo, no caso do pôquer, uma vez ou outra, por causa da variância, você pode ganhar. Mas aí, tipo assim, se você colocar no amostragem, você vai jogar com ele 50 vezes, tá ligado? Cara, vai ser tipo o massacre da Serra Elétrica, você tá muito fodido. É tipo você entrar pra trocar porrada com o Mike Tyson, ou sei lá, tem um cara da queda de braço que é gigantesco, então o cara treina isso a semana inteira, tem um braço fortíssimo, o cara todo grandalhão, que acho que é lá de São Paulo, o cara, enfim, vocês já entenderam. O último vídeo que eu postei aqui, na verdade não foi um vídeo, foi um link pra um vídeo do canal do André Manete, um motivo, acho que esse canal é foda, esse canal ele abarca tudo que você precisa saber sobre Magic até determinado ponto, né, depois seu nível aumentar, mas sempre ele traz muita coisa importante. O André acho que é um cara muito maneiro, muito tranquilo, muito verdadeiro, eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele agrega muito a comunidade do Magic de um modo geral, e a minha opinião é que, assim, essas mudanças que saíram, né, o que eu posso dizer é que a Wizard, tá ligado, foi o que o cara falou, ele tá pouco se fodendo que você não tem dinheiro pra pagar, tá ligado. Se você mora no Brasil, Argentina, Chile, e a parada é tudo em dólar, as mudanças não foram significativas pra que essa galera que não tá no eixo do dólar aí, não tem um país dolarizado, consiga alguma coisa. A menos que essa galera, tipo assim, você que ganha 10, 15 mil reais por mês, que não é a grande realidade da maioria dos brasileiros, queira gastar dinheiro, entendeu, e por aí vai. Então, quais são as opções? Tudo bem, pelo que eu vi nas mudanças, não espera nada da Wizard, a Wizard, tipo assim, olha só, o jogo aqui é bruto, o capitalismo aqui é selvagem, todas as mudanças foram, tipo assim, que não são pra colocar dinheiro no bolso da própria Wizard, pelo que eu vi, né, não serão feitas, não haverá esse tipo de mudanças. Então, tipo assim, fui fuzileiro durante muito tempo, e quando suas balas acabaram e o seu reforço não vai vir, é melhor você ter uma faca bem afiada. E por que eu tô querendo dizer com isso? Porque a gente tem uma possibilidade dentro do Magic Arena de farmar com, ganhar muita gema, ganhar bastante booster, muito mais do que aquela merreca que pagam, né, se você ficar na corrida dos ratos, você vai ficar na corrida dos ratos. Então, a solução é justamente o draft, cara. Você tem que aprender a jogar draft, e depois que você aprender a jogar draft, você tem que ser um jogador vencedor no draft. Você tem que ter um winrate alto. Pra quê? Pra justamente... Eu vou dar até um clique aqui, cara, eu não vou dar clique porra nenhuma. É por isso que assim, tem essa economia aqui, que eu acho que é muito importante, tem informações valiosas aqui, o canal Migocheiros, que pra mim é o cara que mais ensina sobre draft de uma forma muito foda, o cara tem muito tempo do Magic, explica bem, joga draft pra cacete, então você pode beber da fã e já aprendeu muito. E ele falou sobre um determinado simulador de draft aí e tal, e é justamente sobre isso, né, não só pra expor minha opinião sobre a mudança na economia, que a mudança da economia é simples, não vai ter nenhuma mudança na economia. O médico vai tipo, é tipo igual o mítico, por exemplo. Você se mata pra chegar no mítico, você passa por vários e vários estágios, ouro 4, ouro 3, ouro 2, ouro 1, platina 4, platina 3, aquela porra toda, pum, pegou o mítico. E aí a recompensa é tipo assim, é um biscoito e um guaravita, assim, tá ligado? É ridículo, eu não vou nem pesquisar essa porra aqui, quem já pegou o mítico, como eu, sabe exatamente do que eu tô falando. Então o sistema, ele foi feito assim, é um sistema capitalista cruel e bruto mesmo. Então, assim, ou você tem dinheiro, ou você vira um jogador competitivo no... Competitivo não digo, mas você vira um jogador de draft com em rate alto. E uma parada também que desanima muito é que você tem que pagar 10 mil de ouro, ou... Ou 1.500 gemas, uma parada assim, entendeu? Ou seja, é caro, entendeu? Pra quem só faz o farm normal, isso é uma parada absurda de cara. Então, assim, eu fiz um draft aqui, coloquei, e no início é assim mesmo, cara, eu apanhei em todos, eu não ganhei em nada. Mas é óbvio que, tipo assim, eu tenho a consciência de onde eu quero chegar, eu tenho a paciência, a persistência, a disciplina e a inteligência pra conseguir chegar lá. Mas eu sei que, vou apanhar muito agora no começo, mas eu sei que essa é a frenda. Essa é a brecha que eu tenho pra dentro do jogo Magic Arena, que é o jogo que eu escolhi pra mim, tá? Eu acredito que o jogo Magic, de um modo geral, é muito foda. E você, cara, pode praticar do jeito que você quiser, eu sou 100% apoio à comunidade de modo geral, e não sou contra nada, realmente, não tô pagando de isentão aqui, mas o meu objetivo é ser um jogador competitivo no Arena. E pra ser um jogador competitivo no Arena, se faz necessário que eu tenha cartas, né? Pra que eu consiga montar decks fortes e competitivos. No momento, eu tô um cara que tá buscando ainda esse tipo de objetivo, e aprender, melhorar, evoluir, crescer e por aí vai. E no caso do Arena, né, a parte econômica é uma parte super fundamental, é importantíssima, e aí eu acredito que vai ter um balizador. Ou você é um cara que tem muita grana, e você vai ver o deck lá de um monstro, do Paulo Vitor, Dama da Rosa, e vai comprar mesmo, vai descer dinheiro, vai botar... A cara, tá ligado? Vamos supor que você tenha grana, ou se você não tem, eu acredito que o caminho seja você se tornar um jogador forte de draft, e aí vai dar afetando até você começar a ganhar sete, e aí dentro do jogo mesmo, sem gastar nenhum centavo, mas sendo um forte jogador de draft, você com certeza vai conseguir, sem dúvida nenhuma, completar a coleção sem gastar nenhum centavo, e sempre o T2, ele vai evoluindo, as coleções vão mudando, sempre se tá chegando coleção nova, e aí quando você já dominou a habilidade de ser um jogador forte no draft, quando alguém fala, cara, você sabe jogar draft? Sei, mas se é um rate alto, tem que ter um rate alto, entendeu? Pra você draftar bastante, tem que dominar a modalidade, não tem jeito, e é um desafio que o Magic faz, essa mudança na economia, na minha opinião, resumindo, eles não vão fazer porra nenhuma, vai ficar tudo caro mesmo, e você que se foda, você que deu o seu jeito pra melhorar, tem essa opção, muita gente não fica justamente por causa do valor, cara, cara, eu vou abrir isso aqui, peraí, só pra, eu sou um cara, eu sou um cara estudioso e tal e tudo, mas eu também sou um cara extremamente prático, eu gosto de mostrar as coisas na prática, porque, vamos supor, né, nesse momento eu tô, eu sou um, de 0 a 10, eu sou um jogador 0 no draft, não sei nada, tô ainda vendo no YouTube como é que faz, e por aí vai, então você vai vir aqui, ó, ó, draft premium da Dinastia Eneon, que é, acredito eu, onde paga mais, então você pagou, você vem aqui, olha só, 10 mil de gold, tá ligado, pra você jogar esse jogo, você já realmente tem que ter uma parada diferenciada, e aí você tem aqui, ó, as gemas podem ser adquiridas na loja, são 1.500 gemas ou 10 mil de gold, então é um preço salgado que você tem que pagar pra você poder adquirir experiência e conhecimento, mais ou menos, porque, pelo que eu vi, tem simuladores de draft aí, que você pode simular, e aí sim você vai treinar, 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 muito, né, no simulador, pra não colocar dinheiro aqui, né, e aí você, com essa habilidade, você vai inverter o jogo, com certeza, só pra dar uma olhada nas recompensas aqui, ó, se você não ganhar nada, você ganha um booster e 50 gemas, que com certeza vai ser ridículo, com uma vitóriasinha no draft, já vem 100 gemas, um booster, e aí 250, com 2, aqui ó, mil gemas, cara, já é bastante coisa, se você for na loja, você pode ver lá que, por exemplo, se você quiser com um cara que nem eu, que vai querer fechar uma coleção inteira, através do teu mérito, entendeu, jogando o draft ali, draftando, ou seja, com o próprio dinheiro do draft, você faz mais draft e vai ganhando mais boost, 4 vitórias, 1400 gemas e 3 boosts, 5 vitórias, 1600 gemas, 4 boosts, cara, 6 vitórias, 1800 gemas e 5 boosts, então é bastante coisa, e aí, 2200 gemas e 6 boosts, quando você vai na loja, por exemplo, vamos supor que, né, eu fui treinando, 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 me tornei um jogador de draft, com um rate alto, né, um cara que sabe realmente jogar forte, pesado, e fiz as minhas 7 vitórias, olha só, já são 6 boosters, que é bastante coisa, tipo assim, custo-benefício, tempo, né, eu acho que o tempo maior que você tem que gastar é justamente treinando pra ser um jogador de draft muito forte, e aí, pelo menos dentro do Arena, né, eu sei que o Magic é muito gigantesco, ele é um universo muito amplo, mas dentro do universo que eu escolhi jogar o Magic, que é no Magic Arena, quem domina o draft premium, ele vai ser o cara, por quê? Porque com o in-rate alto, você vai fazer, vamos supor, você mantém de 5 a 7 vitórias, então você tá sempre ganhando, por exemplo, 1.600 gemas, 4 boosters, e por aí vai, né, 1.800 gemas e 5 boosts, então você vai ter muito booster, você, conforme você vai ganhando, você vai ganhando as gemas, ou seja, você vai poder fazer o draft de novo, e é uma parada que não, é, você fica num loop vencedor, você fica num fluxo muito grande, e quanto mais draft você vai fazendo, mais vitorioso você vai ficando, e aí, o nível Migocheiras, que é o canal do Migocheiras, que eu já vi o cara abrir 300 booster, e ter uma cacetada de gemas, assim, a de infinito, ou seja, um cara desse, ele tem muito material, né, ele pode montar praticamente qualquer deck que ele quiser, e ser competitivo quanto ele quiser, ou se ele não quiser, ele não quer, ele não quer, né, ele não faz, mas não é por falta de gold, não é por falta de gema, não é por falta de carta, pô, negócio de coringa, então, ele não é, ele pode montar o deck que ele quiser, tá ligado, e é nesse nível que eu quero chegar, eu quero chegar no nível Migocheiras de qualidade, que é aquele cara drafteiro, raiz, e, tipo assim, sabe tudo do de draft, claro que, tipo assim, um cara faz isso há 15 anos, né, mas, assim, é, é, ele é o padrão que eu quero atingir, porque, pelo que eu vi, é, é, é isso que o Arena manda, assim, é isso que o Arena pede, ele não, se você quiser ser um cara realmente competitivo, sem gastar nenhum dinheiro, você vai ter que ser um drafteiro forte, assim, né, com um rate alto. Por exemplo, vem ganhando isso aqui, ó, são 2.200 gemas, tu vai na loja, por exemplo, olha só, uma questão do booster, né, vamos, Cosmetic, não compre, não compre, não compre, é, 2.200 gemas, né, você poderia pegar 1.200 e comprar mais 6 boosters, cara, dá para fazer muita coisa, olha só isso aqui também, ó, pegar uma promoção dessa com 15 boosters, entendeu, ou então você vai dar fitando, você ganha 2.200, você vai fazer outro drafte, vai sobrar mais, e por aí vai, para depois você vir comprar, talvez isso aqui, ó, 45 boosters, e o céu é o limite, entendeu, então é, tudo bem, o sistema é duro, mas existe uma forma de, uma brecha nesse sistema, entendeu, e é nessa brecha que a gente vai começar a bater a partir de agora, eu fiz o meu primeiro drafte, eu botei a cara, é, é, é uma experiência terrível, assustadora, de fato, mas, é, para quem, é, para quem pretende, tipo assim, é, chegar nesse nosso objetivo, que eu acabei de falar para vocês, né, sem gastar dinheiro, é, esse é o caminho, então, ok, eu até saí aqui, voltando para minha página Magic Jefferson no Facebook, eu estava pesquisando, no canal do Migocheiras, formas de treinar o draft, simular o draft, e eu vou treinar muito no simulador, talvez eu faça até um tutorial aqui para vocês, de como vocês podem fazer isso também, e aí, sei lá, compartilhar conhecimento é uma coisa, quanto mais você divide, mais ele se multiplica, eu tenho certeza absoluta que, é, com dedicação, com disciplina, com amor ao jogo também, se tem gostado da parada, senão não vai rolar, você vai conseguir, é, você e eu, qualquer um pode conseguir, sim, e aí, tipo assim, é, inverter esse jogo, né, você passa de alguém que está, tipo assim, com escassez para uma abundância muito grande, é, ao adquirir essa habilidade do, de, de ser um jogador, um jogador de draft com um rate alto, então, tipo assim, não adianta você focar só no problema, você tem que focar na solução, e todos os dias ali, você ir batendo suas metas devagarzinho, por exemplo, minha primeira meta agora, é, é, realmente estudar um programa onde eu possa simular os drafts, entendeu, e começar a utilizar esse programa, se ele tiver em inglês, a gente, né, aprender a mexer nele direitinho, se, se, a última coleção, vamos treinar bastante, porque o próximo draft, o meu objetivo é sair com pelo menos uma vitória, é, porque o meu primeiro draft foi horrível mesmo, e isso, o André Amanente, ele até fala, né, ele, ele sabe muito de Magic, cara, um, é, excepcional o canal dele, ele é um cara muito foda, ele falou, cara, seu, seus primeiros drafts vão ser horríveis, e é aquilo, né, cara, ninguém entra num, por exemplo, se você tirou carteira de motorista, você sabe muito bem do que eu tô falando, no início, quando você entra num carro, você olha pro volante, você olha pro acelerador, pro freio, pra macho, você fica muito bobo, mas depois com a prática, 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 hoje em dia você, porra, entra no carro, liga o som, porra, bota o, 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 você já toca o terror, você nem, você nem pensa mais no que você tá fazendo, eu acho que esse é o nível, nível, migucheiros de qualidade. Eu sempre vou falar ele aqui Porque eu recomendo muito o canal Por exemplo Esse vídeo é foda Mas esse vídeo aqui, introdução ao draft Você vê um cara que está Porra, 10, 15 anos Draftando, o cara sabe muito O cara realmente é um monstro do draft Ele tem muito A agregar E principalmente agora que eu coloquei Esse objetivo para mim De me tornar o jogador mais forte de draft Que eu puder ser em um curto espaço de tempo Claro que tudo tem uma curva de aprendizado Mas assim Essa é a ideia basicamente Porque para mim quanto mais Forte eu for nisso Mais eu vou quebrar a economia Do MTG Arena Eu vou draftando e ganhando As gemas e ganhando booster E aí completando as coleções E aí sim com as coleções completas A gente já vai poder Pegar os decks Por exemplo Os últimos top 8 Por exemplo E depois até quem sabe A gente poder Dar uma de deck builder Começar a montar As nossas próprias Os nossos próprios decks E por aí vai Então é Vou pesquisar mais sobre isso Sobre programas Vou Draftar aí De um jeito horrendo Tenho certeza Porque escuro e nebuloso É o início de todas as coisas Mas nunca o seu fim Então vamos draftando Aí mesmo Vai errar Tipo é igual andar de bicicleta Você vai todo bambu Vai todo maluco Mas para você estar feliz Antigamente você nem se equilibrava Agora está se equilibrando Daqui a pouco você dá de cara De novo No chão Chora Aspitanga Fica 3 dias puto Dizendo que não vai fazer Depois você volta E aí na persistência Ali mesmo Em algum momento Com o professor do lado Te auxiliando Você vai ficando bom E aí você aprende A andar de bike E está tudo certo Para mim é mais uma habilidade Que eu preciso Dentro Para atingir meus objetivos Então basicamente é isso Acho que eu vou Levar esse termo Acho que é um objetivo Verdadeiro Simples Nobre Justo Dentro daquilo Que eu acredito Que seja Não apenas em palavras Mas em atitudes Então qual seria O próximo vídeo Para eu trazer para cá Justamente com o vídeo De tipo assim Top 3 programas Qual que é o melhor Que eu gostei Ter essa interatividade E realmente fazer um draft Tipo assim Sem ter que gastar dinheiro No arena Entendeu Qual seria uma Uma forma inteligente Eu pegar A última dinastia Dinastia Neon Camigalma Dinastia Neon E Treinar draft Muito 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 Para conhecer Bastante as cartas Ler elas E Vendo Talvez tem um rank Que ali de De decks E por aí vai Aprender mesmo Sobre o programa Sobre o simulador O simulador de draft Aprender o máximo Que eu posso Trazer o máximo De informações Caso você queira Por N motivos Cada um tem os seus motivos Dentro e fora Do Magic Para Por exemplo Aprender a draft Então eu vou Aprender muito Sobre o programa Para justamente Extrair o máximo Dessa ferramenta Que é uma ferramenta Indispensável Na minha opinião Para que eu consiga Atingir esse objetivo Que vai ser muito duro Por exemplo Pagar 10 mil De ouro Aí apange Todo mundo de novo Aí paga 10 mil De ouro Isso vai ser uma coisa Muito frustrante Por exemplo Eu fiz o primeiro draft Só para perder A virgindagem de draft Por exemplo Eu fiz um draft Na minha vida Isso eu já posso dizer Troféu Primeiro draft Foi uma merda Eu perdi todas Foi assim Eu fiquei desesperado A parada saiu Veio umas cartas Ou seja É coisa que É bem de iniciante Mesmo Acho que eu errei Muita coisa básica Vi muito vídeo Mas na prática A teoria é outra Não que os vídeos Estejam errados Mas você saber aplicar Ainda Você se embanana Todo Realmente você fica igual O seu Madruga E o Kiko Que o cara bota A mão aqui E a mão aqui E você sabe Tem que botar a mão Mas a mão não vai Mas fique feliz Com isso Porque Vislumbrando No objetivo final Isso é só mais uma etapa Só mais uma fase Tenho certeza Que vai dar tudo certo E sim Vou passar o máximo De conhecimento possível Para ajudar o máximo De pessoas possíveis Dentro da minha esfera De conhecimento E prática Dentro Desse ambiente De melhoria E aperfeiçoamento Para me tornar Um jogador de draft Bom Primeiro vou me tornar Um jogador de draft Que eu acho que eu ainda Não sou E extrair o máximo Dessa ferramenta Dessa Desse simulador Do draft E aí sim Treinar muito Depois Treinar 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 Então qual seria O próximo passo Sem dúvida nenhuma Aprender tudo Sobre O programa Aprender tudo Sobre o simulador Eu acho que é fundamental E o B Extrair Extrair ao máximo Simulador No treino E aí envolve a dedicação E a força de vontade Mesmo De você estar treinando Num ambiente simulado Mas que É muito próximo Do real Só que sem gastar nada Então você vai treinar 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 Draft Até o fazer bico E depois Nessa coleção Se sentindo muito mais forte Muito mais confortável Vai farmando No Magic Arena Aquele gold Por enquanto É a corrida dos ratos Mas você está Na corrida dos ratos Já pensando em Ter a corrida dos prós Então Esse passo a passo Ajuda e clareia Você tem que saber Onde você quer chegar Sempre Sempre tem que ter Uma meta Do ponto A Para o ponto B E aí conforme vai treinando Você vai pegando Experiência Vai pegando Confiança Vai pegando expertise Você realmente vai aprendendo 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 E aí no próximo draft Eu vou colocar um objetivo De pelo menos Uma vitória Se eu sair com uma vitória Eu já consegui Completar esse objetivo E me sentir Que eu estou subindo Uma escadinha Entendeu Rumo Talvez não ao Migo Cheiras Que o cara é muito foda O cara faz isso Há 10, 15 anos Então o cara é muito monstro Mas Uma melhor versão De mim mesmo Onde O draft Já não é mais Um bicho de sete cabeças E onde eu consigo Draftar Ganhando Tipo assim Com um win rate Bem alto Entendeu E aí Essa especialização Essa expertise E a técnica E o conhecimento Que a gente precisa Então Aprender tudo Sobre o simulador Extrair O máximo Do simulador No treino Então Com certeza Tipo assim Os próximos vídeos Serão Muito voltados Para Essa minha Empreitada Essa minha jornada Como Rumo Ao nível Migo Cheiras Então é isso Valeu Muito obrigado Fui Tchau